Boletim do Leão, apoio cultural, Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, buscando soluções para o desenvolvimento e o crescimento do comércio local. JR Transportes, transporte e locação de máquinas e equipamentos para a sua obra, aterro e desaterro. Leco Distribuidora, a distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima, agora com diversos tipos de cortes de carnes e bebidas destiladas. NUMBER ONE, chegue na frente com o inglês da NUMBER ONE, a melhor escola de inglês de Nova Lima. Hipercarnes, carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade, a melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. NORMANS, o restaurante mais completo da cidade. Vai viajar? Deixe o seu animal no melhor hotel pet de Nova Lima. Ligue 987020802, Pate Pet Hotel, hashtag bicho feliz. E no treino desta sexta-feira, o técnico Ito Roque comandou mais uma atividade aos preparativos finais da equipe do Vila Nova, que vai encarar o Tupi de Juiz de Fora no próximo domingo, às 16h, no estádio municipal Castor Cifuentes. Mais uma vez, o treinamento foi de portões fechados para a imprensa e para os torcedores. Diante disso, nesta sexta-feira, Ito Roque demonstrando ainda algumas dúvidas da montagem do time, tendo em vista que ele tem alguns problemas para escalar a equipe. O volante Ceará continua no departamento médico se recuperando de um problema de ordem muscular. Já o meio atacante Igor também vem se tratando do problema da Fibia. Também houveram mudanças no elenco da equipe do técnico Ito Roque. Todos sabem que o técnico vilanovense estava avaliando alguns atletas das categorias de base. E, dessa turma, cinco atletas foram remanejados para a equipe sub-20. Já o lateral Anderson, como não tem mais idade de sub-20, não tem contrato, foi dispensado. E a tão aguardada estreia do centroavante Ricardo Lobo não mais vai acontecer. O centroavante teve um desacordo financeiro, salarial, com a diretoria do clube e se desvinculou da equipe vilanovense. O Vila sofreu, então, mais uma baixa. O Vila vai encarar o Galo Cajó, às quatro da tarde, com a transmissão da equipe, toda a equipe da TV Banqueta. Com imagens de Jorge Oliveira, Rodrigo Ferreira e o Boletim do Leão.